Teve início esta segunda-feira, no Ministério Público, a audição do funcionário da Agência de Aviação Civil, detido na semana passada pela Guarda Nacional. A audição de Edmundo Alfama não chegou ao fim por causa de um corte de energia elétrica. Deve, assim, a sessão prosseguir amanhã, conforme avançou o advogado de defesa. Edmundo Alfama terá sido detido por ter alegadamente fotografado e publicado nas redes sociais imagens de um avião que supostamente transportava carga não declarada. Ficou interrompido devido à falta da corrente elétrica. Fomos comunicados agora pela Secretaria do Ministério Público e fomos confirmar com o magistrado, confirmou que realmente a audição ficou adiado para amanhã. Começaram seis dias para depois serem reconduzidos para o Ministério Público, que não é normal, não é? Bom, mas este não é o primeiro caso, sempre tem acontecido, é violação, é violação, claro, da lei. O ilegal está a ser normalizado aqui na Guiné, infelizmente. Ainda há medicina, mas na Guiné-Bissau, o Hospital Simão Mendes, o maior do país, em frente a dificuldades materiais que se refletem no estado do bloco operatório. Das quatro salas deste bloco principal, só uma é que está em funcionamento, conforme constatou um dos líderes da Organização Não-Governamental Saúde, de Sabetene, que está de volta ao país para mais uma missão médica humanitária. Apenas uma das quatro salas do bloco operatório do Hospital Nacional Simão Mendes está em funcionamento. Saúde Sabetene iniciou a 22ª edição humanitária no país. Podemos perceber que as condições são muito precárias, muito mais precárias ainda do que era das últimas vezes. De fato, a escassez de material é gritante, mas nós trazemos material para conseguir fazer o nosso trabalho. A expectativa é que consigamos chegar ao maior número possível de pessoas e conseguir ajudar o maior número de pessoas. Em termos de patologia, eu diria que será o que nos aparecerá à frente. A sala pré-operatório com nove camas tem só dois monitores em condições de funcionamento. Com um único bloco operatório a funcionar, o número de cirurgias, que anteriormente eram cerca de 350, em 15 dias, vai reduzir drasticamente. O problema é esse. Temos uma única sala de bloco no bloco central e espero termos uma sala de bloco na maternidade. Se conseguirmos fazer 50 cirurgias, acho que já não é um bom número, não pelas nossas limitações, mas pelas limitações físicas do próprio hospital. Amadu Jaló, de 23 anos, e Tenina Luiz, de 40, foram os primeiros a serem operados nesta 22ª edição. Tenina foi removida uma hérnia umbilical, enquanto Amadu Jaló, corrigido uma cirurgia de colostomia, que não deu certo em duas cirurgias anteriores. Durante a missão, além de cirurgias, a Saúde Sabe Tener vai fazer consultas de ginecologia, pneumologia, medicina interna e apoiar no funcionamento das enfermarias. A ministra da Administração Pública e Segurança Social da Guiné-Bissau considerou alarmantes os dados sobre a cobertura da proteção social do país, classifica de uma clara violação dos direitos dos trabalhadores. A responsável falava na apresentação do Projeto de Transformação Digital do Instituto Nacional de Segurança Social guiniense, que é uma iniciativa que resulta de um acordo de parceria com o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação de Cabo Verde, o também chamado NOSI. Com uma taxa de cobertura nacional abaixo dos 5%, o sistema de proteção social na Guiné-Bissau preocupa as autoridades. Essa taxa porcentual preocupa ainda mais quando se constata que na zona rural a cobertura é muito mais escassa. A falta de cobertura de grande parte da população e, em particular, da classe trabalhadora, constitui uma violação dos direitos econômicos e sociais. Neste sentido, a Ministra da Tutela chama a atenção para o alargamento da cobertura da proteção social no país. Nos próximos tempos, deve-se constituir prioridade do Governo e do Instituto Nacional de Segurança Social, em particular, sobre o alargamento da cobertura de proteção social na Guiné-Bissau. Convido o Instituto Nacional de Segurança Social a trabalhar na melhoria de garantia e de proteção dos direitos sociais. Para a melhoria dos serviços prestados, o Instituto Nacional de Segurança Social da Guiné-Bissau, em parceria com o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação de Cabo Verde, apresentou em Bissau o projeto de transformação digital do Instituto Nacional de Segurança Social da Guiné-Bissau. No âmbito desta transformação digital, foi modernizada de ponta a ponta a infraestrutura tecnológica, desde a estrutura elétrica até a infraestrutura de rede digital ativa e passiva do Instituto. E hoje, podemos afirmar que este projeto, hora em treco, está em condições de garantir a sustentabilidade, porque não estará dependente nem de nós, nem de qualquer outra instituição, para garantir a sua manutenção e melhoria contínua. O projeto de transformação digital do Instituto Nacional de Segurança Social da Guiné-Bissau, inclui um portal para informação e atendimento online dos utentes, novo logotipo, nova infraestrutura tecnológica e novo sistema de gestão administrativa, financeira e patrimonial. A Liga Guiniense dos Direitos Humanos denunciou a detenção pela Guarda Nacional de um conhecido funcionário da Agência de Aviação Civil da Guiné-Bissau. A detenção terá acontecido pelo facto de Edmundo Alfama ter alegadamente fotografado e publicado nas redes sociais imagens de uma aeronave que supostamente transportava carga não referida. Edmundo Alfama, vulgo e alá, funcionário da Aviação Civil da Guiné-Bissau, terá sido detido de forma ilegal e arbitrária, depois de várias horas de audição, no passado dia 23 deste mês, na Guarda Nacional. Denunciou a Liga Guiniense dos Direitos Humanos. Nós, enquanto organização civil, com missão de promoção e proteção dos direitos humanos, condenamos mais uma vez vigorosamente este ato. Se houver alguma notícia que indicie a prática de crime, podem, sim, fazer alguma investigação, recolher informações e remeter os autos de notícia ao Ministério Público para, em sede de investigação criminal, enquanto titular da ação penal, proceder a aprofundar os elementos probatórios e, eventualmente, constituir um processo contra um determinado suspeito. Então, não foi o caso. Segundo a organização Edmundo Alfama, terá sido acusado de fotografar e vazar as imagens, supostamente, de um avião que transportava uma carga para o aeroporto de Bissau. O regime jurídico do tráfego aéreo na Guiné-Bissau não há nenhuma norma que proíbe a captura de imagens de aeronaves no aeroporto. Portanto, sendo assim, para nós, nada justifica a sua detenção, a não ser num quadro de total arbitrariedade, total abuso de poder e num quadro global de autoritarismo que, infelizmente, a Guiné-Bissau está a mergulhar. A Liga exige a libertação imediata e incondicional do funcionário da aviação civil e diz que este ato poderá ter sido motivado por alegadas ordens superiores. Como todos nós sabemos, as ordens superiores agora substituíram a ordem jurídica na Guiné-Bissau, o que significa que na Guiné-Bissau não há garantias, não há segurança jurídica, não há certeza jurídica para ninguém. Os tribunais que são guardiãs de direitos fundamentais dos cidadãos estão sequestrados pelo poder autoritário. Um assunto que a RTP África vai continuar a acompanhar. Ministrada pela Marinha e Polícia Marítima de Portugal, terminou na cidade de Bissau uma formação de agentes das autoridades marítimas guineenses em matéria de segurança. A iniciativa foi implementada no âmbito do projeto SWIMS, focalizado no reforço da resposta operacional de fiscalização e gestão do mar no Golfo da Guiné. São no total 24 elementos, tanto militares como civis, oriundos da Marinha de Guerra, do Instituto Nacional de Fiscalização e Controlo de Atividades das Pescas, do Instituto Marítimo e Portuário, da Brigada Costeira e da Polícia Judiciária, formados para uma atuação mais capaz nas ações de patrulha e de fiscalização no mar, no âmbito do projeto SWIMS, implementado por Portugal. O objetivo deste projeto do SWIMS é contribuir para a melhoria da segurança marítima no Golfo da Guiné, através da capacitação marítima em equipamento, formação e treino dos 12 países beneficiários. Sobre égide da Marinha da Guiné-Bissau, nas últimas três semanas foram realizadas várias ações de formação, com o apoio de elementos da Marinha e da Polícia Marítima portuguesas. Para o contra-almirante guiniense, é preciso unir os esforços para combater a insegurança marítima, sobretudo no Golfo da Guiné. Como sabemos, o Golfo da Guiné é uma região vasta, com elevadas potencialidades econômicas, e uma importante rota marítima internacional, mas que enfrenta muitos crimes e ameaças marítimas, nomeadamente a pesca ilegal não declarada e não regulamentada, o tráfico de estupefacentes, a pirataria, o roubo de combustível, etc., e cujo combate requer esforços comuns entre os Estados e as agências especializadas nesta matéria, pois são crimes transnacionais. A iniciativa foi financiada pela União Europeia, que realça a importância da formação. Que é mais do que qualquer equipamento, A formação é verdadeiramente o fator-chave do sucesso de qualquer missão. Sei bem que uma das grandes prioridades da Marinha de Guerra de Guiné-Bissau, relativamente aos Suáims, é a recessão das embarcações previstas, e quero assegurar que a União Europeia mantém a intenção de as entregar. Os 24 agentes foram formados na matéria de fiscalização de pescas, criminalidade marítima, técnica de sobrevivência no mar, entre outras. Chegámos ao final de mais um Repórter África. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho